Música Nós fizemos um estudo de caso em uma associação que ela surgiu em 2012 e ela trabalha com jovens e adultos com deficiência mental. A associação surgiu porque um dos integrantes da família ela foi impedida de frequentar a escola que ela frequentava na época devido a um projeto de lei que impedia a idade dela de frequentar. Então nessa situação elas encontraram mais cinco famílias que foram impedidas e resolveram criar a associação para poder integralizar esses jovens de novo na sociedade e dar uma maior autonomia para eles. Música Todas as pessoas que trabalham com o terceiro setor elas nem sempre focaram nisso, elas têm uma outra vida ou têm uma carreira que elas seguiram. No caso a diretora dessa associação em casa ela é uma advogada então assim, só que ela se viu num problema próximo a ela e ela resolveu ajudar. Então na verdade o terceiro setor ele surgiu porque há uma deficiência do governo em abranger todas essas pessoas. Na verdade o terceiro setor é formado por pessoas que não têm interesses lucrativos com isso. Então a gente se sensibilizou porque alguém tem que se sensibilizar com a causa. Música Nós nos sentimos muito graficante realmente para nós porque a gente poder conseguir apoiar outras pessoas e a gente também está sendo beneficiada. Então acredito que isso seria interessante todo mundo, né, apoiar a FICAUT porque isso a gente contribui mas a gente também recebe conhecimento algo em troca. Então acredito que isso é algo muito interessante que várias pessoas poderiam fazer também. Música 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 Música